Olá! Bom dia! Cassiano Bittencourt aqui, bem-vindos à abertura de mercado do Investir com Sim. São 8h37 da manhã do dia 16 de janeiro, várias aberturas de mercado já acontecendo. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o fechamento de sexta-feira passada, está um volume consideravelmente contido, a Minerva com volume forte, boa evolução no preço, que é bem positivo para a gente em geral, está a Americanas com dia forte, de forte volatilidade, a gente acompanhando por causa da questão toda daquela, da questão ali de reclassificação de contas que estão no balanço, daí acho que, vou comentar aqui mais tarde, acho que tem um delta tempestade excessivo ali, mas fechando em 15,8% acima, no Intraday chegou a subir 60%. Gafisa continua com retorno, com recuada nos preços, está uma queda de 15,28%, o que dá uma queda semanal de 49,78%, dado aquela subida agressiva, que eu comentei aqui algumas vezes, não tenho interesse por ser especulativo, por ver como especulativo, de qualquer forma, continuamos com acompanhamento mesmo, que é título de curiosidade, a OIBR com queda de 2,38%, depois do grupamento, uma queda total de 23,75%. Os acontecimentos, a gente teve o IBCBR divulgado, recuando 0,55% em novembro, maior o recuo do que esperado, o esperado pelo mercado era 0,2% negativo. O IBCBR, para quem não conhece, é basicamente uma proxy do PIB, é uma aproximação ali do PIB, apenas para a informação, quando o dado sai e é informado, a gente já tem uma quantidade de informações consideráveis, que já mostrou o clima econômico, isso aqui para mim é basicamente um número, ele não tem muita relevância. Arrumo, interditando um trecho da rodovia, da ferrovia, da ferrovia, por uma semana, na região de São Paulo. As torres de transmissão, especialmente ali pré-final de semana, sofrendo sabotagem, tanto a Taesa quanto a Eletrobras, inclusas nisso, não acho que é algo que mude o mundo, mas é bom acompanhar. E aí passamos para a Americana, justamente, recebendo liminar para a proteção dos ativos por 30 dias, a galera leu como pedia de falência, não acho que é bem por aí, acho que é muito mais uma capacidade, uma tentativa de se proteger do oportunismo que a gente está vendo nesse momento, para tentar justamente abocanhar ali pedaços do negócio. A gente tem essa liminar possibilitando a negociação com o banco sem corda no pescoço, o que melhora consideravelmente a situação para a operação conseguir lidar com esse momento, que ainda me passa a impressão que estão aproveitando-se do nublado sobre a situação para avançar no ativo, acompanhado justamente de um grito das instituições financeiras, o que vem a me fazer ver a situação com delta mais de ceticismo. A gente teve o ataque das instituições financeiras, que me parece bem oportunista, sobre a operação. O que a gente teve foi uma reclassificação de parte da conta fornecedores para a conta instituições financeiras. A princípio, essa é a informação que nós temos. Então, não me parece que justifique, por exemplo, o BTG querendo acabar com a liminar, acusando a operação de fraude, que a justiça, diga de passagem, já negou e as americanas já responderam com um comunicado aberto, dado que até justamente onde se compreende, a dívida estava no balanço, classificada como fornecedores e a parte de cada banco era sabida pelos bancos. Então, assim, me parece um pouco elevado demais o bafafá que se está fazendo. Além da cornetada do Real, o ACO da operação, que parece descasada da gravidade da situação. Somada à venda antecipada de participação na empresa por diretores, cada vez mais eu tenho achado estranho a tempestade toda feita sobre esse corrido. Não estou dizendo que não é sério, não estou dizendo que não pode vir a ser uma fraude de tamanho considerável, eu só estou dizendo que, assim, muita gente pulando na carne do animal sem informação suficiente ainda, tá? De qualquer forma, a situação toda explicada da Americanos, a Nubem, que está no canal, também cancelado o patrocínio deles no Banco do Brasil, no Banco do Brasil, no Big Brother Brasil, avaliado em 105 milhões. Eu peço desculpa, eu ainda estou no processo de acordar. Aparentemente, a construtora Ekman pedindo falência da Raizen, tal, que calma, não acho que é por aí, me parece uma jogada para forçar a mão da Raizen numa negociação de pagamento, querer criar problema judiciário ali para forçar eles a resolverem uma questão mínima ali para a operação, justamente para evitar todo o embrólio judicial, não me parece risco real da Raizen ir à falência. O México liberando a importação de carne bovina da Argentina, a Minerva tem operação forte na Argentina, o que acaba sendo positivo para nós, que somos acionistas da mesma. GP Investments propondo fechamento de capital da BR Properties, tá? O OPA ali, a oferta pública de ações na faixa, se não me engano, de R$1,60. O valor atual deve ser descontado da redução de capital feita, que deve ser distribuída aos acionistas, de modo que, para se ter clareza na avaliação proposta, tem que fazer essa matemática. Eu não fui a fundo porque não tenho interesse em operação por gatilho. Então, para quem tiver curiosidade, a gente tem a capacidade de fazer essa matemática toda. Não tenho qualquer interesse de me mover nisso, tá? O Reino Unido, Inglaterra enviando tanques Challenger 2 para a Ucrânia, tá? Esse tanque é top of line infantry ali, é a infantaria top de linha, tá? Então deve dar alguma diferença nos esforços de guerra. Não são só eles que vão estar enviando blindados, mas eles enviaram blindados de alto nível, fontes dizendo que a XP demitiu o CEO das operações dos Estados Unidos, muda nada na tese, mas algo para a gente olhar. A Lupatec entrando com um pedido para encerramento da recuperação judicial. O Lauro Jardim dizendo que a Renner, ontem não tinha confirmado, mas é ele dizendo que a Renner está negociando a compra da CEA. Vamos ver qual é o preço pago, como é que é a situação. Não acho que a Renner agiria de forma descasada com rigor de gestão ali, mas de qualquer forma é algo para a gente observar. Até o momento só o burburinho. Então Minha Casa Minha Vida com informações desencontradas, parte da imprensa dizendo que o relançamento deve ser no dia 20, parte de que um adiamento vai acontecer mais para frente, a gente acompanha. E a NCC, Índice Nacional de Construção Civil, de custo de construção, encerrou em 2022 em 10,9%, justamente justificando grande parte da dificuldade de manutenção de margens altas, não só esse ano, mas do ano passado também, por operações que operam ali, especialmente em faixas de renda mais baixo, ligado à Minha Casa Minha Vida, que tem uma dificuldade maior de repasse no preço final. Estados Unidos com o feriado hoje, o que deve reduzir o volume aqui, o Martin Luther King Day, então dia do Martin Luther King. Pra quem não sabe, é o cara do I have a dream e por aí vai. A Ash Capital querendo causar, depois do combate pela Gafisa, que ainda está em andamento, que a gente tem acompanhado agora, questionando o valor de terras arrendadas pela Terra Santa, se não me engano, a SLC Agrícola. Então é mais um embrólio aí que a gente deve ver se desenvolver. Brasil começa o ano de 2023 bem emocionante. A nova presidente do Banco do Brasil toma posse hoje, que o discurso deve dar uma boa ideia do que ela tem em mente e deve justamente não ser lido como algo que ela vai implementar, mas deve dar uma ideia do quão combativa ela vai ser na direção de manutenção da qualidade da operação do Banco do Brasil ou de mudança daquilo ali para tentar fazer virar uma caixa 2. Não vejo isso acontecendo. Uma caixa 2 ficou engraçado porque tem todo um trocadilho com corrupção, mas foi completamente sem querer, tá? Os ativos que eu estou observando mais de perto, lembrando, com base no fechamento lá de sexta-feira, então outra vida, é a Renner, está afetada negativamente sem sentido, calhou, eu escrevi isso daqui na sexta-feira, então calhou de ser a operação ali que agora está negociando o CA. A OPA 4 também com pressão negativa sem qualquer racional e Multilaser, outra que chama atenção com queda extremamente agressiva. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram tirando dúvidas de vocês, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, novamente eu não trago a pessoa amada, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um detalhe, bora para o mercado, mais tarde nós temos às 8 da noite a live aqui no canal, das 8 às 10 da noite tirando dúvidas de vocês, só chegar lá e botar dúvida no chat que eu respondo na medida que eu vou passando de dúvida a dúvida. Galera, beijão para vocês e vamos embora, bom mercado e boa abertura de semana, valeu!